Música Apita o árbitro, bola rolando aqui no estádio Raulino de Oliveira Botafogo vai em busca de mais uma vitória no campeonato brasileiro Esquerregou para o Cardoso que faz a sua estreia Errou a saída de bola, entregou para o Marcelo, ele faz o giro Ele é perigoso, pode bater dali Entregou um pouco mais atrás, novamente o Marcelo Abriu para o Dija Baiano, ele, Samuel Santos Dija puxou para trás, fez o corte Corta a zaga do Botafogo, afastou Neneca! Corta a zaga! Neneca faz o milagre! Música Música Olha o Botafogo com o Mário, faz a abertura, Samuel Santos fez o overlapping, passou, vai fazer o cruzamento, pode bater também, entregou para o Edio na entrada da área, preparou, abriu para o Moraes, Moraes faz o cruzamento, pode ser agora, olha só para o Vitinho, dominou, sai o Andrei, atrapalhou ali, o Vitinho, a bola ficou um pouco alta, o Vitinho tentou fazer o arremate, o Andrei junto com o zagueiro, fez o corte, o Botafogo chegou com perigo, olha o Dija Baiano por choupa direita, não bateu, entregou para o Marcelo, o Marcelo abriu, cruzamento na área, Neneca saiu e deu um soco nela, atropelou todo mundo, olha lá o lance, o Davi Batista está rolando lá no chão, olha lá o levantamento do Dija Baiano na área, o Botafogo, Neneca, olha o gol, olha o gol, o Neneca fez o milagre, na primeira bola, e o Davi Batista que tira a camisa ali, faz toda a festa, a zaga do Botafogo bem postada, faz, sai o Neneca socando todo mundo e a bola entrou, e a bola entrou, 2x0 por volta redonda, Vitinho ganha, entregou para o Moraes, Moraes faz o levantamento, melhor para o Andrei que saiu, disputou a bola com o Isaac, abriu com o Cardoso aqui, ele vai fazer o levantamento na área, o Andrei saiu, se trombou com o próprio jogador, aí o Cancian tentou encobrir, o Andrei agora saiu errado ali, né, totalmente errado, aos 49,2, encerrada a partida aqui, Botafogo perde por 2x0, e aí Se inscreva no canal.